Fala pessoal, estou aqui mais uma vez para responder as perguntas de vocês e para o vídeo de hoje, além de eu ter separado umas perguntas sobre a House of the Dragon, eu também vou falar sobre as 7 séries novas de Game of Thrones que a HBO tem lá como projeto, incluindo, claro, a própria série dos Targaryens, que como a gente sabe, foi só a primeira a ser aprovada para lançar em 2022, então a gente vai falar bem mais detalhadamente sobre isso daqui a pouco, então vamos começar com a primeira pergunta. Diogo Borges, será que a Melissandre vai aparecer na House of the Dragon, já que ela tem muitos anos, mais do que aparentava? Cara, olha, isso seria um negócio muito da hora né, porque teríamos um rosto conhecido que é a Melissandre na série dos Targaryens, aliás, a própria atriz que faz a personagem, a Karis, ela já demonstrou interesse em participar da série 9 de GOT, só que o negócio é o seguinte, a idade dela que é a questão chave, a idade da personagem no caso. Se a Melissandre realmente tiver os 400 anos que já foi dito que ela tem, daria sim para ela aparecer caso quisessem fazer isso. Eu não sei se todo mundo ficou sabendo desse lance dos 400 anos, mas em 2012, a Karis falou que não sabia exatamente a idade da Melissandre, mas ela contou que a personagem tinha mais de 100 anos. Daí, depois dessa declaração dela, o ator Oliver Davis, que fez o Meistre, que tentou matar a Melissandre na segunda temporada com veneno, ele falou numa entrevista que a Karis contou para ele que a Melissandre tem 400 anos, e ela contou isso para o ator quando estava rolando as filmagens de GOT. Então, se a Melissandre tiver mesmo 400 anos, ela está ali basicamente em todo o período da história Targaryen, então daria facilmente para encaixar ela na dança dos dragões. A próxima pergunta são duas até bem semelhantes que eu acho interessante de comentar aqui. Você acha que é preciso ler todos os livros antes de ler Fogo e Sangue, que será adaptado para a série nova? Você não acha que as pessoas deveriam ler os livros e pesquisar mais antes de assistir para entender melhor o universo? Porque sabemos que não é só assistir e pronto, tem que saber o que se passa e o porquê. Então, primeiro, né? Na minha opinião, você pode sim ler o Fogo e Sangue como um livro avulso, ou seja, sem nunca ter lido As Crônicas de Gelo e Fogo, só assistindo Game of Thrones você já vai estar inserido nesse universo. Então, pode ler o Fogo e Sangue de boa, você não vai ter dificuldade. E quanto a outra pergunta, se as pessoas deveriam ler os livros e pesquisar mais para entender melhor o universo? Falando da House of the Dragon, que é o que interessa, né? Se você ler o livro Fire and Blood, você vai tomar um baita spoiler do que vai acontecer na série nova. Então, você só lê se você não se importa com isso. É por isso que eu falo que essa é uma questão muito pessoal. Eu, por exemplo, leio o livro Fogo e Sangue e gosto de ver a série sendo montada do zero, comigo ali conhecendo a fundo cada personagem e cada arco da história. Eu gosto de ver tudo aquilo sair do livro direto pra série, então não vai estragar a minha experiência. Até porque, né? A série não é uma cópia exata do livro, é uma adaptação. Então, quem não quer ler, pra poder não levar spoiler, eu recomendo apenas que você saiba do que a série se trata, em que período do universo de Game of Thrones ela se passa. Ainda tem muita gente que não sabe que a série é sobre a dança dos dragões, e a dança é uma guerra entre Targaryens pelo Trono de Ferro. E, obviamente, né? Vão ter outras casas envolvidas nessa guerra, pra quem tem dúvida em relação a isso. Então, eu penso assim. Você não é obrigado a ler, mas eu acho que ajuda muito você saber do que se trata a série pra você não ficar perdido. Rodrigo Santos, qual é o maior manipulador dos livros e na série, na sua opinião? Ah, é o Peter Beles, sem dúvida nenhuma. E eu ainda vou fazer um vídeo exclusivo pra esse personagem, porque eu gostava demais da construção dele e da construção do Varys. Dele e do Varys. Bruna Ferreira, o que você acha da teoria do Corvo de Três Olhos ter armado pra chegar no poder? Olha, assim, analisando os acontecimentos da série, parece que foi isso que aconteceu, né? Que foi planejado mesmo. Primeiro que o Brandon Stark ficou lá mandando o Sam contar pro Jon Snow que o Jon é o Aegon Targaryen, o herdeiro do Trono de Ferro, fazendo a gente pensar que isso teria alguma utilidade gigante no decorrer dos episódios. Mas daí, chegou no final. E o Bran simplesmente ignorou total a descoberta do Jon ser o Targaryen, que ele próprio fez questão de divulgar. Ele, inclusive, né, ele contou pra Sansa e pra Arya. E a Sansa fez questão de divulgar mais ainda a verdade, contando pro Tyrion. Tudo isso pra chegar no final e não servir pra nada naquele julgamento, né? E o Jon, o Aegon Targaryen, ser exilado pra viver além da muralha e o Bran terminar como rei de Westeros. Então, resumidamente, o Bran revelou essa verdade só pra causar intriga entre a Daenerys e o próprio Jon Snow, que foi o que realmente aconteceu. A relação da Daenerys com ele ficou totalmente abalada. A Daenerys chegou a implorar pro Jon não contar pra ninguém a verdade sobre isso, e quem saiu ganhando foi o Corvo de Três Olhos. Então sim, parece que foi planejado, e por isso que eu acho que essa é uma teoria muito interessante. Sansa Stark, você gosta do Jon Snow? Sim, eu gosto muito, só é uma pena que estragaram o cara no final, né? A verdade é que é muito difícil eu não gostar de um personagem, porque pra eu não gostar, o personagem precisa ser mal feito de alguma maneira. É completamente diferente de odiar, por exemplo. Eu odiava o Joffrey, todo mundo odiava ele, porém, é um ódio bom, digamos assim. Você sente raiva dele porque ele foi um personagem extraordinário. Tanto a escrita quanto o ator souberam criar um personagem que gera ódio pela construção dele. É um ódio que só acontece porque souberam escrever um baita personagem. Mas, voltando pro Jon Snow, ele no final ficou super repetitivo, isso obviamente é culpa do roteiro, porque, né, decaiu com todo mundo. E o diálogo dele ficou muito preguiçoso, ele só falava que não queria o trono e que a Daenerys é a rainha dele. Ele repetiu isso diversas vezes durante os episódios da season final. Mas sim, eu gosto do Jon Snow. Latest Better Than Ever, fala sobre as outras séries derivadas de GOT que a HBO tava produzindo. Então, né, eu vou explicar pra vocês o que tá acontecendo porque isso aqui é muito importante. O Drag Demands divulgou a lista de spin-offs que foram registrados no banco de dados de copyright dos Estados Unidos. Isso tá público pra qualquer um acessar. Ele só achou e divulgou o link e depois fez um vídeo sobre o caso que eu vou deixar aqui embaixo. E cada projeto dessa lista aí é uma ideia diferente pra uma série nova de GOT. Vocês tão vendo que cada ideia de roteiro tem um número, né, e alguns vão pulando essa sequência de número. Tem o spin-off 1, tem o spin-off 2, tem o 4, o 6 e o Untitled Brian Cogman spin-off que ao todo completam 5 registros. Os números não estão na ordem correta porque a HBO inicialmente rejeitou duas ideias de série que no caso totalizavam 7 ideias diferentes. Provavelmente a produção tratava dessas ideias internamente com números e por isso que a ordem não tá correta. Os números que tão faltando aí são justamente as duas que não entraram pra registro. O George Martin falou um pouco sobre isso lá em 2017 no site dele. Eu vou deixar o link disso aqui embaixo. Ele falou sobre as ideias que a HBO rejeitou. E esse último aí que tá sem número é a House of the Dragon. Vocês tão vendo o nome do Brian Cogman porque ele inicialmente ia trabalhar nessa série, mas ele acabou saindo depois. E agora a série é do Miguel Sapotnik e do Ryan Condon. Aqui vem o que interessa e é o que eu quero falar com vocês. Algumas das ideias de roteiro que tão nessa lista a gente sabe do que se trata. Por exemplo, esse aqui número 4 da Jane Goldman é a Long Night. A série sobre a origem dos White Walkers que até chegou a ter o piloto filmado, né? Mas enfim, a gente sabe que foi cancelado. E esse daqui, o projeto número 1 do Max Bornstein, a gente ficou sabendo por vazamentos na época que era um roteiro sobre Valyria. A série dele seria sobre a antiga Valyria. Inclusive, na época até surgiu um nome pra essa série que era Empire of Ash. Aliás, se vocês pesquisarem esse nome no Google, vocês vão cair numa wiki com o nome do roteirista, o Max e os detalhes dessa série sobre a antiga Valyria. Então, né, uma série sobre a ascensão ou a perdição de Valyria como a maioria da galera sonha em ver, pode rolar no futuro depois da House of the Dragon acabar. Eles têm lá esse projeto guardado na HBO junto com outras ideias. Pessoal, eu não quero ser repetitivo, mas a gente não é inocente, né? A House of the Dragon não será a única série nova a ser lançada. Só se a HBO não quiser ganhar dinheiro, né? Mas esse não é o caso. Se eles não quisessem ganhar mais dinheiro, eles não estariam produzindo uma série sobre a casa Targaryen. Eu pensei no começo que a HBO ia seguir uma ordem cronológica com as séries, tipo... Se for pra fazer uma série dos Targaryens começar com Valyria, ou então com a conquista do Aegon, ou então começar já na Era dos Heróis, mas não é isso que eles querem pelo visto. A primeira série já será sobre a Guerra Targaryen, então não tem muita ordem cronológica. Em 2022 vai sair uma série sobre a Dança dos Dragões, e daqui 10 anos pode sair uma sobre a Ascensão de Valyria, quem sabe? Inicialmente, eles queriam tirar dessas ideias aí um roteiro definitivo pra poder transformar em série, né? Eu já falei isso pra vocês. A House of the Dragon foi a primeira a ser escolhida, então o resto das ideias ficam lá como um rascunho pra ser usado no futuro. Galera, não esqueça de me seguir no Instagram, quem ainda não me segue, é arroba Universo Gelo e Fogo. É por lá que eu tô falando demais com vocês, e por fim eu queria perguntar qual história você gostaria de ver virando uma próxima série de Game of Thrones. Muito obrigado por assistirem até aqui, valeu mesmo, e até a próxima. Tchau, tchau, tchau.